A quadrilha é uma dança tradicional das festas juninas, sendo considerado o ponto mais alto da festa. Nela, vários casais se vestem com roupas caipiras e, através da sua dança, contam histórias que encantam e divertem. Decoração, figurino e coreografia. A preparação para o São João demanda tempo e trabalhar no ramo exige dedicação. A quadrilha Barulho Junino, fundada em 1981, na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, está há 38 anos em atividade nas festas juninas. O São João, ele é para o nordestino o ano novo. Ele é para o nordestino o natal. Porque é uma festa que a gente gastava-se pouco, hoje gastam-se mais longo, porque as quadrilhas se tornaram empresas. Mas se gastava muito pouco para fazer o São João, era diversão de todo o sítio, de toda a comunidade simples. A Barulho começou em 1981, com o nosso baluarte hoje, imposto, Tio Basto, que veio a falecer há 10 anos já. Ele vendeu casa, ele vendeu terreno, ele tirava dinheiro do seu salário para colocar dentro da quadrilha. Na morte dele, ele tinha deixado todas as coreografias pagas para o ano seguinte. Então, Parnamirim não perdeu apenas um ser humano e a nação quadrilheira também não. Eu acho que perdeu um dos maiores incentivadores, porque quem faz por amor São João, já a gente conta nos dedos. É o meu primeiro ano que eu dançava na quadrilha profissional, aqui na Barulho. Mas assim, eu dançava em quadrilha de escola, fui rainha quatro anos seguidos de uma escola. Aí chegou o momento que eu disse, está na hora de eu procurar uma quadrilha profissional. Que é uma coisa que eu gosto muito, eu acho muito bonita. Eu, sabe, você tem aquela vontade de estar na quadrilha profissional, para eu sentir a emoção de estar lá. Apesar de fazer parte de uma grande festa, dançar quadrilha não é fácil. Os ensaios começam desde o início do ano e durante as festividades, ocorrem competições entre as quadrilhas, onde vários aspectos são avaliados. A Barulho Junino, ela vem seis meses se preparando, mas a temática, ela teve quatro meses para ser preparada e foi readaptada, que essa temática era uma, mas a gente teve que readaptar a história de Tio Basto, a história da Barulho. Então, seis meses de trabalho com eles, trabalhando sábado e domingo, mas quando chegou mais perto do São João, a gente começou a fazer ensaio de elenco, começamos a voltar a fazer ensaio na rua. Nós somos a única quadrilha para mim que faz ensaio na rua, porque nós não vemos diferença. Se a minha comunidade, que hoje eu posso dizer assim de Parnamirim, banca e sustenta a nossa quadrilha, a gente tem que devolvê-la, nem que seja uma diversão. Então, hoje a cidade pode estar alagada, chovendo, mas a Barulho Junino está lá na rua, está defendendo o seu brasão, está dançando, está animando. Os quesitos para julgamento são casamento, na tradicional também, na estilizada, coreografia, repertório, figurino, originalidade. Tem também um quesito que eles falam de evolução, de animação e todo o conjunto geral. Então, se monta uma comissão jogadora, às vezes é de oito pessoas, doze, para julgar. Eu sempre digo a todo quadrilheiro, e isso eu aprendi com o Natieri, da Zé Matuto, a gente sempre entra em quadra com os nossos 100%. A comissão jogadora vai só procurar um defeito onde a gente já viu a qualidade, porque se fosse assim, todos seriam campeãs, não teria muita graça, né? É meu primeiro ano dançando, assim, para você eu confesso que eu estou um pouco nervosa. O nervoso não está vendo, mas eu tenho que ver aquela emoção, dizendo assim para mim, vai dar tudo certo, você vai brilhar. Assim, é uma coisa que eu espero que seja emocionante, como eu estou pensando, porque eu quero sentir eu brilhar, eu quero sentir meu coração palpitar. E é uma coisa que eu acho muito bonita, muito boa. Assim, eu convido quem nunca dançou São João em uma quadra profissional, vir dançar também, para você sentir a mesma emoção que eu estou sentindo, que é uma coisa muito maravilhosa. Para mim, você nasceu nordestino, você já tem idade para dançar São João. Você só tem que ficar alto o suficiente para poder segurar uma saia, uma boa armação. Eu acho que São João não tem idade para dançar. Na Barulho Junino, hoje eu tenho um casal de noivos mirim. E todo mundo se assustou, mas já se eles vão aguentar, para que existe o ensaio? Para eles aguentarem, para eles aprenderem, para o corpo deles se adaptarem àquilo que eu quero. Então a gente também priorizou a nossa quadra de ser 30% de crianças, porque a Barulho Junino e as coisas do Panamirim e do Estado, elas não têm que ser apenas um grupo de diversão. Tem que ser um polo cultural, educacional e social. Então se hoje eu reúno um jovem de 12, 13, 14, 20 anos, e eu esqueço aquele de 7, 8, 9, 10, eu não vou ter mais São João daqui a alguns anos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho